Registrar, né? Vamos andar pro Fantástico, aí? É o YouTube mesmo. Galego, filma galego aqui, ó. Gente, quase boa, né? Anderson! Olá, Anderson, olá. Diga nada não amigo dele que você viu lá no Calabado. Não demorou. Rasta! Agora tá no YouTube aí pra botar aqui. Pô, velho, é que é? Eu já abriu pra não ter os primeiros vídeos aqui. A galera me firmou ali que é de sete horas, mano. Pra gente funcionar lá, né? Só se não quiser. Só se não quiser. Só se não quiser. Regulista. É, molecha, isso aí. Irm? Então tá. Chega devagarzinho, queridão. Chega chegando devagarzinho, só de novo. O que éope, tá bom aqui? É? Vamos lá saladHHH. Regulista do tremなんだito. Tvala uma missão hundreds aí. Put